Fala pessoal, beleza? No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês como você pode pegar os avatares que você criou essa semana no Facebook e levar eles para o WhatsApp como figurinhas, isso mesmo, além de conseguir utilizar eles agora no Facebook e no Messenger vai ser possível você utilizar eles no WhatsApp com uma dica bem simples, mas antes de eu falar sobre isso eu peço pra você que ainda não é inscrito aqui no canal que se inscreve pra poder estar recebendo o nosso conteúdo que é atualizado durante toda a semana e que também curta e compartilha esse vídeo com seus amigos e se você já for inscrito, clica aqui embaixo no botão Seja Membro e saiba como você pode ajudar ainda mais o canal Bom pessoal, então pra gente poder transportar as nossas figurinhas do Facebook pro WhatsApp nós vamos precisar desse aplicativo aqui que é o WS Sticker Apps, tá? Tô deixando o link dele aqui na descrição do vídeo, então você clica, vai lá pro meu site então você vai conseguir fazer o download dele, tá bom? Fez o download dele, você clica em abrir, ok? Ele vai pedir uma permissão pra acessar a sua galeria você clica em permitir, tá? E pode deixar ele da maneira que está Agora o que a gente vai ter que fazer é ir lá no Facebook e então conseguir exportar essas figurinhas pra esse aplicativo de que forma? Bom, no Facebook a gente vai até nas três barrinhas do canto, onde tem as configurações e vamos em avatares aqui em avatar ele vai carregar o seu avatar e você vai clicar, olha, nessa segunda opção aqui, ó que tem a primeira opção de compartilhar, depois uma opção aqui de sticker, você clica nela e vai abrir todas as figurinhas que foram criadas pra você e o que você vai fazer agora? Você vai pegar a figurinha que você quer mandar pro WhatsApp, clicar sobre ela e vai abrir aqui embaixo, olha a opção de enviar no Messenger ou então mais opções, você vai clicar em mais opções e agora vamos selecionar esse nosso aplicativo, tá? Então você pode descer aqui e procurar ele, olha ele vai estar aqui, ó, Stickers Creator, o nome dele aqui, tá? Cliquei nessa opção, se acontecer isso aqui, ó, de ficar em branco, o que que eu vou fazer? Eu vou voltar, vou colocar descarte e vou tentar de novo, tá? Então, clicar de novo, mais opções desço até aqui ao aplicativo, clico nele, aí ele vai aparecer pode ser que eu tenha que fazer algumas vezes isso, tá? Porque o app ele trava e não aparece então eu tenho que ir e voltar várias vezes lá até aparecer Apareceu a primeira, não vai te dar mais esse problema, tá? Então aqui você seleciona aqui o tamanho da figurinha, certo? Deixa mais ou menos do tamanho dela pra aparecer ela inteira Ok? Deixando aqui já o espaço da sua figurinha, você clica em certo aqui em cima e ele já vai estar adicionado aqui e caso você queira colocar alguma cor, colocar alguma coisa, você pode estar fazendo aqui embaixo mas no caso nós vamos salvar a figurinha direto, tá? Então eu vou clicar aqui em cima no certinho e depois em salvar e em salvar figurinha Adicionei a figurinha, ele pergunta se eu quero adicionar esse pacote, né? Ao meu WhatsApp, então eu clico em adicionar e ele já mandou lá pro meu WhatsApp Mas antes vamos fazer o seguinte, vamos colocar mais figurinhas aqui, né? Então vamos voltar aqui nas figurinhas, selecionar outra figurinha, mais opções E lá embaixo no sticker creators, ó, ele já veio direto, não deu aquele problema Seleciono aqui o tamanho dele corretinho Clico no certo, certo de novo e salvar figurinha Muito bem E vamos adicionando Adicionando Aqui você pode adicionar quantas figurinhas você quiser Eu vou adicionar apenas três figurinhas aqui pra gente não tomar muito tempo Mas se você quiser salvar todas as suas figurinhas você pode, tá bom? Aí já vou adicionando a última aqui Certinho Certinho de novo Salvar Figurinha Muito bem Então, custom sticker já foi criado e adicionado ao seu WhatsApp Agora vamos lá no WhatsApp ver como que a gente vai usar essas figurinhas Então já estou aqui no meu grupo de teste do WhatsApp E vamos clicar simplesmente aqui no emote E agora, olha, aqui do lado eu vou ter a opção desses stickers que eu criei E eu posso enviar pras pessoas os meus stickers lá do Facebook, tá? Olha que legal Então a gente conseguiu pegar os stickers que estavam no Facebook E passar aqui pro WhatsApp pra poder utilizar nele Espero que você tenha gostado do vídeo Se gostou, lembra de curtir, compartilhar com seus amigos e se inscrever aqui no canal Deixa um forte abraço pra todo mundo e até o próximo vídeo Tchau, tchau